O Hospital de Câncer de Barretos agora conta com um consultório móvel, que irá contribuir muito na prevenção de câncer do colo do útero. Essa unidade foi idealizada em parceria com a Rice University, centro acadêmico localizado em Houston, no Texas, e com a MD Anderson, maior centro de tratamento e pesquisa de câncer do mundo, localizado nos Estados Unidos. Surgiu então a ideia de a gente fazer um projeto de pesquisa em conjunto para melhorar ou trazer novas alternativas de prevenção ao câncer de colo de útero para as mulheres aqui no Brasil. A ideia é que as mulheres sejam atendidas dentro de uma unidade móvel como esta, onde poderão fazer um exame chamado colposcopia, que é feito para aquelas mulheres que têm o exame de papanicolau alterado. Esse é um projeto piloto, original, do Hospital de Câncer de Barretos, em parceria com duas instituições americanas. E a ideia é que se ele der certo, a gente incorpore isso aqui também no hospital com outras vans, outras unidades móveis que possam beneficiar as mulheres que estão fazendo o exame preventivo do câncer do colo de útero. Essa parceria é muito importante para poder fazer novos equipamentos, principalmente porque eles, na Rice University, eles são da área de engenharia e eles não têm como fazer isso se não tiver uma parceria, por exemplo, com um hospital como o Barretos. E que essa parceria é muito importante para poder desenvolver esses novos equipamentos para poder beneficiar as mulheres, e que é muito bom ver, então, algo que era uma ideia virar uma realidade. Dentro da van, tem o microendoscópio, que é utilizado para fazer os exames de colposcopia. A ideia surgiu com um microendoscópio, um endoscópio bem pequeno, para poder avaliar o colo de útero dessas mulheres. Ela já vem trabalhando nesse projeto há dois anos, em parceria conosco e com outros lugares também. A ideia é que esse microendoscópio pudesse ser utilizado ali perto da mulher, não precisasse estar num hospital. Ela é uma unidade específica para rastreamento de câncer de colo do útero. Então, ela está equipada com os equipamentos de uma forma completa para realizar exames de colposcopia, biópsia, e para aqueles casos mais leves, mais brandos, também realizar o tratamento através da técnica de criocalterização. O que seria esse exame de colposcopia? O exame de colposcopia é um exame simples, onde você consegue, através de um aparelho e com o uso de lentes de aumento, identificar possíveis áreas suspeitas para câncer ou lesões que possam se transformar em câncer no colo do útero. E através desse exame, a gente consegue fazer uma biópsia dirigida para esse local específico. O médico e pesquisador do projeto destacou que esta é uma iniciativa pioneira no mundo. Não, esse é um projeto pioneiro no mundo. Poucos lugares têm realmente unidades móveis para prevenção, mas essa, dessa forma como foi desenvolvida, com uma enfermeira, um médico dentro para fazer colposcopia e com esse novo aparelho, é original e único aqui de Barretos. Nem nos Estados Unidos eles têm. Depois de inaugurada, essa unidade móvel tem destino certo. Segue no dia 12 de janeiro para o estado do Mato Grosso. Nessa primeira fase do projeto, nós vamos examinar 100 mulheres espalhadas entre os estados do Mato Grosso, Paraná, estados de Goiás, que também já foram visitadas pela nossa unidade móvel prévia, onde já foram realizados os exames de Papa Nicolau. E aí E aí E aí E aí